Esse é o sagui pigmeu. Pesando menos que um pedaço de manteiga, é o menor macaco da Terra. Esses pequenos primatas, também conhecidos como sagui leãozinho, vêm das florestas tropicais da América do Sul. Com sua estatura diminuta e olhos grandes e redondos, eles são a obra-prima da fofura da natureza, embalados em um pacote do tamanho da palma da mão. Apenas imaginar um deles agarrado à ponta do seu dedo é suficiente para derreter os corações mais frios. Mas aqui está a parte fascinante. Apesar de seu tamanho, os saguis são cheios de energia e vivacidade. Eles se comunicam com suas famílias através de uma série complexa de cantos vocais e expressões faciais, tornando-os uma das criaturas mais expressivas do planeta. Sua popularidade como animais de estimação disparou nos últimos anos. Afinal, quem não gostaria de ter um companheiro do tamanho de um bolso que pode pousar no ombro e acompanhá-lo em aventuras? Com sua natureza brincalhona e comportamento afetuoso, os saguis realmente são o epítome do charme pequenino. Então... Obrigado.